Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Quem nunca ouviu falar que refrigerante pode ajudar no aparecimento do câncer, né? Então, essa é a pergunta. Refrigerante realmente pode provocar o aparecimento de um câncer? Mito ou verdade? Doutor Bugalho responde para todas as pessoas que têm essa dúvida. Boa tarde, doutor Bugalho. Boa tarde, Vaita. É mito. O refrigerante não aumenta o risco de câncer. O que está associado ao risco de câncer é a obesidade. A obesidade, sim. Quer dizer, o consumo aumentado de açúcares, de gorduras, aumenta a obesidade e aumenta o risco de câncer. Não por si só o refrigerante. Obrigada pela sua participação.